Exatamente, Chef. Então vem com a gente, Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros passou amanhã fiscalizando o comércio de BH e do Estado. É mais uma etapa da Operação Alerta Vermelho, onde 1.700 locais vão ser vistoriados como forma de conscientizar e prevenir incêndios. A repórter Etel Correia acompanhou e mostra agora pra gente como foi essa fiscalização. Acompanhe. Bombeiros saíram cedo dos quartéis em direção aos comércios que seriam alvos da operação. A tarefa hoje era preventiva, alerta vermelho para as padarias, farmácias, pizzarias e restaurantes. Nesta churrascaria na região noroeste da capital, os militares até encontraram extintores de incêndio, mas na cozinha foram identificados pontos de risco. A questão da coifa, a gente vê que ela fica sempre sobrecarregada de gordura, que é a gordura que ela levanta aqui das panelas, né? O ideal é que se mantenha sempre limpa, porque a gordura descendo aqui no fogo, aí que corre o risco de incêndio, que geralmente começa sempre na coifa. A gente vê aqui que no estabelecimento aqui na cozinha, nós não achamos que nenhum extintor. Aí aqui está bem precária a situação, as mangueiras também estão passando aqui, ó. Onde o pessoal passa? No lugar que é de trânsito. Eles também encontraram um problema parecido neste outro restaurante. Aqui, a cozinha tem várias coifas e todas estavam cheias de gordura. Isso sem falar na falta de ventilação e na distância dos extintores das áreas de maior calor. Você pode ver que as tomadas ali, a fiação está toda impregnada de gordura. E essa mesma gordura é a que vai pingar em cima da trempa do fogão e a gordura combustível. E eles alertam. Não se pode, por exemplo, combater fogo numa panela de gordura jogando água. Essa dica vale até mesmo para a dona de casa. Falar com o meu patrão para seguir essas orientações, colocar o extintor ali perto e manter a coifa sempre limpa, né? A operação acontece simultaneamente em todas as regiões do estado. Cerca de 1.700 estabelecimentos comerciais estão sendo vistoriados. Os bombeiros orientam sobre as medidas que devem ser tomadas e os problemas que há em cada comércio. O objetivo é evitar situações de incêndio que podem ser prevenidas. Cerca de 800 bombeiros participam da Operação Alerta Vermelho em Minas. Além dos equipamentos e das instalações, a documentação também é conferida. Este capitão explica que o projeto de prevenção contra incêndio é obrigatório. E quem não tem, deve aproveitar o momento para regularizar a situação, já que desta vez não serão aplicadas multas. Mas a falta do projeto pode sim penalizar a empresa. Quando a gente não tem uma prevenção e vem acontecer o acidente, então o dano é muito maior. Então fica aquela máxima, né? Prevenir é mais barato. O remediar é terrível, porque você está lidando com vidas. As equipes que trabalham nessa área, eles podem voltar ao local, fazer a fiscalização, fazer uma notificação caso não tenha esse projeto e pode vir a ter multas e até mesmo, em caso extremo, né? Em caso de risco, uma interdição do local. E acreditem, viu? A palavra de ordem é obediência. Obediência à lei, à regra, porque o pior de tudo é acontecer como aconteceu há poucos dias atrás, até ocorrer a Mostra, inclusive, também um incêndio, onde a pessoa, numa loja de calçados, né? E a pessoa dizia, olha, graças a Deus não aconteceu o pior, que é morrer alguém, mas eu perdi meu patrimônio todo. Então, obediência é a palavra de ordem. Dois homens e uma mulher.